Muito bom. Sexta-feira, então, dia de música. Vamos comemorar essa felicidade da Marisette aqui, né? Com música ao vivo, gente. Olha, a dupla Ana e Luísa tá aqui conosco hoje. Então, eu sempre achei que as meninas fossem de Chapecó e eu te descobri que não. Tudo bem, meninas? Tudo bom? Tudo bom, Elisanda? Boa tarde. Boa tarde, público de casa aí também. Prazer imenso estar aqui com vocês. Imagina, a gente que adora receber vocês. Nos conte, então, qual é a história da dupla, da onde vocês são, conta aí. Então, nós nascemos em Curitiba, em Paraná. Crescemos no Oeste Paranaense também. Mas a gente veio pra Chapecó porque os nossos avós moram em Irval Grande, a cidade mais pertinho. A maior cidade mais pertinho é Chapecó e a gente escolheu Chapecó pra morar. A gente já faz um tempinho já, né? O pessoal já conhece, a gente já teve presente aí em algumas efapes, né? Sim. Então... E nessa última, inclusive, vocês abriram o grande show, Fernanda de Sorocaba. Pois é. Uma alegria imensa pra gente, né? Abrir a IFAP 2017 com o show do Fernanda de Sorocaba, que também nós somos muito fãs. Imagina. É uma alegria imensa. São ótimos. Verdade. Que legal. Vocês estão com a dupla há quanto tempo? Então, faz uns seis anos de dupla. De dupla. Que a gente tem, né? A gente lançou algumas músicas de trabalho, né? E daí, no começo do ano passado, então, a gente lançou o nosso CD pra chegar até vocês. E esse aqui, ó. Esse aí. Isso aí mesmo, olha só. Olha só. Que lindão aqui as meninas. E daí, assim, ó. Tive que perguntar, né? Porque as meninas são gêmeas. Mas eu quero saber quem que pintou o cabelo, então, pra ficar diferente. Pois é, olha. Eu tô no CD aí com o cabelo um pouco mais claro. Mas agora, quem tá com o cabelo um pouco mais claro é a Luísa. Trocou, né? Trocou. Agora eu tô com o cabelo preto, né? Assim. E ela, cabelo mais clarinho. A gente vai mudando, né? Inclusive, a gente tá pra fazer fotos novas também. Logo vem novidade. Novidade. Ai, que bom. Que legal, meninas. Vamos fazer uma música pro pessoal? Vamos lá? A gente não conhece vocês ainda, fica conhecendo. Vamos lá. Vamos assim. Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você está arrumando o que ele revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar o dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu te peço pra você E faça mais esse favor Ainda não me chame de minha negra Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil esquecer Ainda não me chame de minha negra Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil esquecer Essa é qual? Essa é um cover, na verdade, do Gustavo Lima. Ah, desculpa. A nova... Aí elas me pegam, né? Elas ficam aqui falando, a gente tem que todos ser deltora. Pois é, sim. Pois é, a gente optou e começamos por um cover hoje que tá bem alta, né? O pessoal tá curtindo bastante essa música. A gente optou por começar com um cover, mas daqui a pouquinho vem música aqui. Não, não, não. Pegadinho. Viu? Essas meninas tão danadas. Então, é verdade. Olha só, elas estão com 12 músicas aqui no CD delas, todas autorais. Meninas, vocês estão trabalhando... Então, a próxima que a gente vai fazer de trabalho é a Conta de Fadas. Tá. Que daqui a pouquinho... É, vão tocar aqui pra gente em primeira mão, hein? Conta de Fadas. Olha que lindas, meninas, gente. Então, tá. Olha só, tem gente de aniversário hoje pedindo abraço, aqui, ó. O João Leal e o Emerson Leal estão de aniversário hoje também. Então, felicidades aí pra vocês, viu? Sejam muito felizes com a família, sempre é o pessoal aqui lembrando de vocês. A Ivanete também diz que adora música e essas meninas vão longe. Parabéns pra vocês. Obrigada, beijo. A Ivanete de Chancheria é uma querida, tá sempre com a gente aqui, ó. Passando pra desejar um ótimo fim de semana, sucesso a você, programa Mil, as meninas de grande talento. O Ivan aqui tá pedindo beijo, inclusive. Beijo. Obrigada, Ivanete. Beijo, Ivanete. Legal, gente. Tá, então me pedindo, se alguém da produção puder me ajudar, estão pedindo o contato do programa Viver, pra gente relembrar aqui, por conta das matrículas, se a produção puder me ajudar, eu já passo, tá, gente? Já vamos passar aqui pra você. Vamos fazer mais música, meninas? Vamos lá. Vamos lá, então vamos fazer a misturadinha. Tá. Que foi a que a gente lançou por último do CD. Teve a promoção na Rádio Oeste Capital, foi bem legal. Isso é misturadinho, vamos lá. Vamos lá. Essa é dela mesmo. Isso é, essa é nossa. Vamos lá. Se você soubesse, toda vez que você passa, o meu coração dispara e eu fico até semelhar. Mas se você também soubesse que eu já sinto a sua falta, e contastei as horas pra te ver chegar. Olho pras estrelas, nessa noite tão bonita, imagino a cena, nesse filme só nós dois. E a gente se entrega a esse sentimento, sem ficar pensando no depois. Porque sou assim, olhar tem gosto, jeito diferente, pode confessar que eu vou sentir, você também sente. Deixa eu te falar que eu já sei até seu sobrenome. E pra completar o amor, eu comeu, me deu seu telefone. E se eu te ligar, será que vai rolar? A gente então se vê, deixa o como tá. Mas se eu deixar pra lá, eu vou me arrepender. Quero te falar, certinho não me diga, sei que cê vai gostar. Meu bem, vem pra mim, eu te quero assim. Você, mas eu misturadinho. Ei, ei, você, mas eu misturadinho. Você, mas eu misturadinho. Opa, música boa, gente, olha só. O pessoal de Xancherê tá curtindo, tem que chegar por lá, hein? Olha aqui, bom fim de semana pra vocês, curtindo aqui de Xancherê, cantam muito essas meninas. Obrigada. Beijo, viu? Logo vamos aí em Xancherê. Estivemos gostando do rádio lá em Xancherê. Tá na hora de ir de novo. É, isso aí, o pessoal tá pedindo aqui, ó. Então, pra quem tava precisando do telefone do programa Viver, anota aí, ó, 3329-0489. Tá aí na tela pra facilitar você também, 3329-0489. A gente vai fazer um intervalo agora bem rapidinho, mas claro que a gente vai curtir mais Ana e Luísa, tá? Já se vemos de novo. Vamos lá, meninas, mais uma música. Vamos lá, mais uma. Pode ser batom vermelho, então, um trechinho? Então vai lá. Vem pro, vai lá. Vamos lá. Vamos no começo, né? Vamos lá, o pessoal vai lembrar. Eu tô mostrando na rádio, vai ficar tanto bem. Ficou isso, várias rádios do Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Você diz que seu choro é por causa de mim. Jura que ainda não me esqueceu. Conta pra todo mundo que seu amor sou eu. Você fala que agora vive na madrugada Se perdendo assim de bar em bar Chorando, bebendo pra não ver Que o nosso amor... Mas você se esqueceu Que quem mais te amou fui eu De todo o tempo que tentei Sofri, chorei em vão Mas você não deu valor Que quem mais te amou fui eu De todo o tempo que tentei E você se esqueceu